Olá gente, tudo bem? Eu resolvi falar um pouquinho de técnica vocal e dar exemplos com grandes cantores. Bom, só uma observação. Música não é corrida de Fórmula 1 para ver quem chega em primeiro. Isso aqui não é um João vs Manuel. É só uma análise de maneiras distintas de abordar uma música. Eu fiz canto lírico, canto popular. Canto lírico eu fiz só por um motivo, para melhorar o canto popular. Nunca tive a pretensão de cantar como Franco Fadiolli ou algum grande ícone assim. Era só para melhorar, para cantar mais afinado e ter mais controle de respiração. Eu pus aí Fred Mercury, Bruce Dickson, Elton John, Axl Rose e pus também Neo Labrini. Eu vou tocar rapidinho aqui o vídeo que fica mais fácil de comparar. Aqui eu vou rir meu episódio de estúdio com Fred Mercury. Música 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 I'm gonna cry, if I'm not black again, please stop the moon, carry on, carry on, it's not really bad. Rap Bruce Dickinson Também extraordinário, né? Agora o Elton John A CIDADE NO BRASIL Então, gente, são abordagens distintas Eu estou aqui com a partitura do Bow Rime no episódio, do songbook do Queen, oficial, né? Vamos lá Fred Mercury, eu peguei a versão de estúdio com o Fred e com o Bruce Porque o Bruce nunca cantou isso ao vivo, pelo que eu sei O Elton John é a única versão que eu conheço, tá? Depois eu vou comparar a segunda parte Aí é o Axl Rose e outros cantores Bom, o Fred Mercury, como ele está no estúdio, o ambiente é diferente E é curioso quando ele pega lá Carry on, carry on Meio no falsete, muito bonito Ao vivo ele faz isso com voz plena Curiosamente, o Bruce Dickinson no estúdio, né? Carry on Já vai ali, né? Como se ele estivesse ao vivo mesmo Eu acho isso simplesmente extraordinário, né? Agora, se você reparar no Elton John, né? Carry on, carry on Que é um outro baita cantor Ele está fazendo ao vivo Se você reparar as frases no piano, né? O Elton John, ele faz... ele não toca aquele trechinho Pã, 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 né? E são grandes cantores que abordam a música de maneira distinta Isso é muito legal, né? Quando eu vejo esses caras imitando, cada um faz do seu jeito Mas é uma coisa que não me agrada Aí você pergunta Ah, mas quem que é melhor? Meus três cantores favoritos são o Fred, o Bruce Dickinson e o Ronny James Deal Pra mim nenhum é melhor do que o outro dos três Então é um patamar muito elevado Que num certo ponto um pode ser melhor E o outro, né? Num outro ponto pode ser melhor também Por exemplo, o Bruce Dickinson que eu sei Ele cantou I Want to Break Free Bohemian Rhapsody só Eu tenho aqui no meu canal I Want to Break Free Agora, o Fred nunca cantou música do Iron, pelo que eu sei Morreu em 91 E o Elton John, pelo que eu sei, também nunca cantou música do Iron Maiden E eu não creio A maneira de cantar Run to the Hills, por exemplo Ela é uma outra pegada Talvez não ficasse tão bom na voz do Fred Mercury, né? Na voz do Elton John Bom, aqui são maneiras... é interessante O Bruce Dickinson, como ele tem aquele vibrato extraordinário Ele cantando no estúdio, parece que está cantando ao vivo Aquela pegada, principalmente ali no Carry On Realmente eu acho ele extraordinário A segunda parte, como eu não tenho o Elton John cantando Sphinx Foi o Axl Rose Vamos dar uma olhadinha Aí eu vou comentar isso rapidamente também Vamos ver com o Fred Agora vamos ver o Bruce Dickinson Agora vamos ver o Axl Rose, né? Agora eu vou pro James lá Brinco, achei que extraordinário Então gente, essa parte final, né? O Bruce parece que está cantando ao vivo, né? De tão legal Se você pegar o teu capai e a partitura aqui na frente, né? Que seria... Você vê que esse vibrato final, né? O Fred, como ele está no estúdio, a abordagem dele foi um pouco diferente A do Bruce é muito parecido A do Bruce é muito parecido, esses outros são todos muito parecidos O Axl Rose, o James Labryn, né? E o Bruce Dickinson, que é isso Eu acho isso muito legal, eu acho que fica muito bonito O Fred, o Fred, o Fred, ao vivo, ele não fazia dessa maneira Ele sempre fazia com aquela voz plena, né? Aquela colocação fantástica, né? O motivo de eu fazer esse vídeo foi só comparar, comentar Você pode cantar do jeito que você quiser Você não precisa fazer igual Por exemplo, quando eu toco o burrinho na Rapsódia Eu faço diferente, eu faço um tap em a música inteira E como eu não estou ligado no notificador Talvez nem dê para ouvir direito, né? Então, o que eu estou aqui no ar cantar? É claro, né? Eu longe, muito longe eu tenho a pretensão de cantar no padrão desses caras Mas fazendo adaptações, todo mundo aí com um pouco de estudo Pode cantar no seu tom, né? E não se esqueçam, gente, de deixar o joinha, de se inscrever Música não é corrida de Fórmula 1 para ver quem chega aí em primeiro lugar Não tem nada disso, tá? Os próprios cantores, eu não sei Eu acredito que eles não tenham essa visão Essa competição infantil O próprio mestre, o Cristiano Ronaldo Eu acho que eles se respeitam, se veem E a mídia que cria essas polarizações Às vezes um nem tem uma opinião muito distorcida do outro Ou preconceituosa Eu acredito que eles se respeitem e se gostem Como no caso dos cantores Tenho certeza que essa galera se gosta, se respeita Todo mundo sabe do seu estilo O Elton John, para vocês verem Ele não tem o mesmo vibrato no estilo do Bruce Ele não tem a mesma pegada do Fred, do Bruce e dos outros cantores Mesmo assim ele cantou e ficou super bom Porque ele tem uma voz muito bonita Super afinado E cantou do jeito dele, no estilo dele Então é o que eu digo Faça do seu jeito, faça no seu estilo Não caia nessa de que eu tenho que tocar mais rápido que o João Tenho que cantar mais agudo para impressionar Tem um cantor aí, lírico, brasileiro Que infelizmente ele tem esse hábito Ele vai cantar uma música Ele tem que ficar fazendo um monte de firula Mas para impressionar E acaba matando a música Fica um negócio totalmente insípido Engraçado, à medida que eu vou falando aqui O meu afinadorzinho Não é engraçado não É óbvio Ele vai mudando as notinhas que eu estou falando Tá ali no afinadorzinho Então gente, era isso E o aniversário do Fred Mercury É 5 de setembro Então aproveito para fazer esse vídeo Para dar os parabéns aí Ao ícone da música Abraço, tchau